Na formação em Brinca Yoga, você vai receber também um modelo de projeto escolar para você apresentar o seu trabalho fundamentado na metodologia Brinca Yoga nas escolas. Então eu entendo que tem algumas pessoas que têm dificuldade de se projetar no mercado de trabalho e esse também é um curso profissionalizante, onde a gente está querendo levar o Yoga para Crianças num nível mais profissional, mais técnico, dentro das escolas, dentro das ONGs, dos projetos, dos clubes, inclusive dentro dos centros de Yoga. Então essa é a ideia que a gente tem, é um fundamento teórico e uma prática educativa para a gente passar junto com as nossas aulas.